Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Vai lá, professor. Olha só. Só ligar o microfone, mestre. O microfone na mão? É. Não, só ligar o microfone também. Eu acho, Mauricião, eu acho que essa foto não vai dar pra comparar porque tá muito desproporcional de tamanho. O cara tá parecendo um anão perto do Rafa. E aí aumentar a foto... Alô? Me ouve? Muda demais o tamanho dele, entendeu? Ele ficou com uma perna minúscula, nem parece perna de open. Tá na proporção. Aqui ele ficaria da altura do Rafa, praticamente. Mas qual é a altura dele? Ele é mais baixo que o Rafa. Ele é mais baixo. Ele é mais baixo. Deixa eu dar uma nadinha aqui de frente. Então ele não tem a menor chance com o Rafa, porque o Rafa é o triplo do tamanho dele. Não é o triplo do tamanho dele. É que o cara é aquele baixinho maçudo, Renato. É? Ele é baixinho maçudo. É, mas olha aí, Julião. Eu vejo assim, dos três desses adversários do Rafa, eu acho o Martin mais perigoso que o Brandon e mais perigoso que o Rafa. Por causa do conjunto. É. Ele tem um conjunto muito bom. Entendeu? Então, assim, desses caras... Tem uma linha muito boa. É o cara que eu vejo incomodando mais o Rafael do que os outros. Nessa pose fechada, assim, tá muito próximo. É, cara, que eu acho difícil o Brandon perder desse cara aí, velho. Então, por isso que esse Mr. Olimpia está... O Brandon com aquele braço, aquele peito. Esse Olimpia está sensacional. O Tronco não tem o que falar. Se for o Tronco, ele vai para o topo 3, Olimpia. Mas o Martin não tem nenhuma perna absurda também, não, velho. Não, não é que ele... Ele de frente, a perna dele não é nada de bizarra também. Mas corta, né? Corta. Tem fibril, tem glúteo fibrando. É. O Brandon fica devendo nisso. Esse é um cara que está vindo. E lembrar que o Brandon é o cara que está indo. Esse e a queda do outro. É. Infelizmente, né? Então, assim, o Mr. Olimpia... O Brandon não dá para torcer contra ele. Não, não, eu não estou nem torcendo. Eu estou pensando porque o Brandon bem ou mal, cara, foi um Mr. Olimpia. Isso. Ele ainda não é tão decadente. Não, ainda não. Ele tem um cara de 44 anos. É. Se você parar para pensar, ele está na idade... O Dexter com 44 foi vice-campeão do Phil Heath, mais ou menos? O que morreu foi vice-campeão do Phil. O Shao Roden foi o Mr. Olimpia. O Roden foi o Mr. Olimpia com essa idade, mais ou menos. 48? Não. Não, acho que é 42. Ah, é. Acho que ele morreu com 45. É o Dexter que foi até os 48, né? Não, o Dexter foi até 50. Até 50 no Olimpia? Nossa, que malucura. Isso é quase inacreditável. Seguidamente, o atleta competir tantos anos assim. Olha essa pose de costas, por exemplo. Olha como ele é bom também. Olha. Ele é bom também. Você é óbvio que vê mais detalhes no dorsal do Rafa do que você vê no dele. Esse cara não ganha do Rafa. É, entendeu? Então, assim, ele tem um... O que ele tem de bom é uma linha. A linha dele é muito harmoniosa também. Fiz com amarradinho. É, o V dele, ó. Preenchido. Então, você vê aqui, ó. Esse V dele aqui é muito bom. O que precisa melhorar é o miolo todo ganhar mais volume e marcações. Assim como... Rafa tem mais detalhes. Preencher mais e tem mais detalhes do que ele no duplo bíceps de costas. Ele tá melhor aí na parte de baixo. É, olha o braço do Rafa aqui, ó. Separando com quatro pontos e o dele não, ó. Você vê aqui que você tem um aqui, um aqui e um pouquinho de bíceps aqui, ó. Entendeu? Os quatro pontos separados no duplo bíceps de costas. A ferradura bem definida dos ombros. Cadê a ferradura dele aqui? Olha como ela é embaçada, ó. Aqui tá faltando, ó. Aqui tá faltando, ó. Ele tem o formato bom, né, ó. Mas não tem... O bordeiro dele é gigante. É. O recheio está um pouco cheio de chantilly, eu diria. Olha só como aqui tem mais estrias aparecendo e uma proporção muito boa no deltóide inteiro. Então, assim, nos detalhes desse físico pra esse, nós vemos que o Rafa ganha dele. Mas esse também é um atleta novo, um atleta que tá evoluindo. E que ali botou medo no Nick Walter lá no New York Pro e perdeu por um ponto, pelo que a gente entendeu. Foi só um ponto. Então, teve árbitro que deu o primeiro lugar pra ele. Então, ele, pra alguns árbitros, ganhou do Nick. E de membros inferiores ele tem um ótimo condicionamento. Tem, olha aqui. Olha assim, o femoral dele todo cortado. Você vê até o adutor aqui do lado, ó, saindo aqui. Entendeu? Então, assim, é bom. O glúteo também tá fibrando. O glúteo do Rafa melhorou pra esse ano. Se o dele melhorou, vai ficar melhor ainda. Então, assim, eu gosto do físico desse atleta. Também acho que ele é um atleta. Pra essa nova geração que vai ficar no Olímpia, ele tem grandes chances de se destacar no top 5. Esse é um futuro finalista aí. Esse é um futuro top 5 do Olímpia, na minha opinião. Sem dúvida. É só ele ter cabeça. Ele é jovem. É, ter cabeça. Deixar o corpo dele ganhar a evolução que precisa da forma mais limpa possível, sem querer adiantar o que ele vai conquistar. Ele é outro cara que vai chegar. Em que país ele é? Outro que vai chegar. Acho que é americano. Americano? Tem alguma outra comparação, hein, Maurício? Pritz Water, eu não me diria. Coloca o Jacked aí na linha. Jacked e Rafa, que tá legal. Se tivesse um pose a pose do Jacked e o Rafa pra gente tentar pontuar. Mas aí tá discrepante essa imagem, porque o Rafa tá da altura do Andrew. Tá um pouquinho mais abaixo. Mas o Andrew, eu acho que tem... O Andrew é mais alto do que o Rafa, ele é bem mais alto do que o Rafa. Tanto que ele é um cara pesado, né, por causa disso. Mas a questão aqui, são ângulos e campeonatos diferentes, né? É, sim, sim. Não tem como a gente ser preciso. Mas aí não cabe comparação, entendeu? Se não dá, então não tem. Então deixa quieto. Porque não tem como, entendeu? Não tem como, não. É injusto pra pessoa. A gente pode colocar o cara. Colocar o cara na mesma altura e não dá. O que a gente pode falar das imagens... Na próxima vez a gente capta as imagens com calma e vai fazendo as mudanças. As imagens da prévia. O pessoal do time todo ficar atento às imagens da prévia. Tirar a foto das telas. Recortar os atletas pra gente. Porque a gente pode não só falar durante as prévias, como a gente pode ter um assunto pra falar depois. Sim. Entendeu? Com mais técnica. Com mais comparativos. Enquanto a gente tá falando, a gente pode ser menos detalhista, enquanto tá acontecendo, pra gente falar de tudo que tá acontecendo. E pós-prévia, a gente pegar uma meia hora pra falar... Pra gente fazer um comparativo. A comparação do que aconteceu mais importante. Não poderia levar em consideração o volume. É. É, não. Não dá pra considerar o volume. Dá pra considerar a forma deles, mas sem considerar o volume. Exatamente. Aí a gente não tem um comparativo de massa. Os braços deles também me lembram do nosso amigo de ontem, lá da Inglaterra. Parece muito. Parece muito. É. É o trícepsinho especial, né, cara? E outra. A perna do Rafa mostra mais detalhes do que a dele. Ó, o sartório dele tá escondido. O doutor dele também não é o forte. A grande vantagem do Jacket é a linha, né? É a estrutura. As panturrilhas curtas e cheias ao extremo, parece até que rompeu e subiu, né? É. Parece até que ela rompeu. Era daqui e ela rompeu e subiu e ficou cheia em cima. A do Rafa é onde é. A do Rafa é lá embaixo. Olha isso aqui, ó. A dele aqui, ó. Curtinha. Então, assim, indícios nós temos. Agora, a declaração, gente, a declaração... O problema dos indícios também é o seguinte, o professor... Fala. Falando de Open, então vai ter que tirar 70%. Olha, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Então vamos lá. Então tá bom. Então tira o Jacket, tira o Labrada, tira o Rade, certo? Com aquelas bolas do Dereck, tira o Dereck. Isso, tira o Dereck com aquelas bolas. Tira o Sibã, porque aquele braço do Sibã... Ah, desculpa. E quando deu ruim do Jay Clunter, lembra? Quando deu ruim pro Jay Clunter, aquele... Do braço do Jay também. Do braço do Jay, ficou todo inflamado. Então lascou, velho. Então é assim. É difícil. Eu acho que o cara tem que saber fazer, pelo menos, né? Pra não ficar um negócio muito esquisito. O Sultão fez e ninguém sabia. Só soubemos depois de muitos anos. Quando acabou a massa muscular. É, que aí ficou, né? Então... Flex Wheeler ficou com o ombro e braço. Mas o Coleman... Quando ele quis competir na Clássica? Vocês viram o Coleman aqui treinando? Tava feio demais, velho. O Coleman treinou aqui no CT, vocês viram ele de perto. Não, ficou nada. Não tinha nada, era só músculo. E todos os oponentes acusavam ele, hein? É, e não tinha absolutamente nada. Os braços do Coleman agora fininho, não tem uma marca. Tudo fininho, não tem uma marca, nada. Ou seja, isso faz ele o verdadeiro de todos os tempos, né? O verdadeiro de todos os tempos. Não adianta. Ele, ele reina, é impressionante. Cara, o Rafael aí é o seguinte. Concepção geral. Rafael tem uma chance de ganhar do Andrew Jackett desde que o Rafa esteja mais definido e o Jackett mais liso. Isso. É essa a alegria. E outra... Não adianta a gente tentar... O treinador dele falou isso. Bater no tamanho, o Andrew Jackett é maior, é mais alto. É maior. Mais largo. É, tem mais ouro. Então assim, o Rafa, ele tem chance, sim. Tem. Se o Andrew Jackett não chegar no 100% definido... Detalhe, se ele vir detalhado e ele não, vai fazer muita diferença do lado. Ele precisa estar... O Andrew Jackett, pra segurar essa posição, ele precisa estar igual o Texas Pro ou melhor. Isso. É o mínimo que ele pode apresentar. Só que... Menos que isso, ele não supera o Rafa. Só que ele já é que não vai puxar. É isso que eu tô te falando. Mas eu acho que ele não vai puxar... Vai vir assim. Se ele vier igual o Texas, vai ser difícil pro Rafa. Mas o treinador disse... Ó, os lutos deles... Você acha que com esse físico ele não ganha do Rafa? Os lutos deles não ficam. Eu acho que esse físico do Texas Pro já supera o Rafa. É. Eu também acho... Mas o Rafa antigo, sim. Agora o Rafa novo eu quero ver se supera. Eu também quero ver. Mas é que a gente tem essa incógnita. É que eu não quero... A gente tá comparando aí. Eu não quero botar o Rafa na fogueira. Tipo assim, ah, o Rafa tem que ganhar no Jackett. Não, não tem. Pra mim, eu acho que uma conquista do top 5 é algo fenomenal. Não, olha. É que a gente tá dizendo o seguinte. Não é impossível ele ficar em quarto. Não. Não é impossível. Não é. O nosso sonho é bater o Andrew Jackett. Isso. Se bater o Andrew Jackett, significa que bateu o Brandon Cunha e o Labrada também. Então, o quarto é real. É olhar pra frente. É o que ele tava falando. O quarto é real. Ele mesmo dando entrevista tá esperando isso. Então, olha só. Ele deixou muito claro na entrevista dele que ele tá indo pra ficar em buscar o quarto lugar aí. Liso, liso, liso. O Rafa, em entrevista. Ah, ele falou que tá indo pra buscar o quarto? É, ele falou de final. Ele falou, não, quero mais do que final. Tá bom. Se ele quer mais do que final... Esse Olímpia vai entrar pra história, gente. É o Jackett. Esse Olímpia vai entrar pra história. Não tenho dúvida. É o Jackett. Vamos ver os atletas daquele jeito. Como eu falei ontem, né? Olha que legal isso aqui, ó. O braquel tá saindo mais que o bíceps. É, olha que legal isso daqui, né? Então, assim... O braço nunca foi muito forte dele também, né? Vamos ver como isso vai ser interpretado? É o que nós esperamos. Que vença o melhor. É. É o que nós queremos. O negócio é bater o nigeriano. Isso já é grande e já é bom demais. Que é ele o franco favorito ali pra ficar em quarto lugar. O Rafael é o que tá correndo por fora aí. Exatamente. Então, o Olímpia número 60 promete. E aqui ainda tem um gostinho, tá? Tem um gostinho. O Cris Aceto não ficou muito feliz com a saída do Rafa. Na época da saída do Rafa, ele fez um comentário sem o ácido. Sim, fez. E hoje, a menina dos olhos da Open do Cris é o Jackett. É. É a aposta do Cris. Então, o Cris deve estar ali, ó. Não posso errar. Babando. Carregando no colo. Exato. Esse eu vou fazer de tudo pra acertar, pra mostrar pro Rafa que eu era a melhor escolha. Isso. Exato. Mas aí que tá. Pode falar do bom, mas tem isso aí, cara. E se tiver uma discussão, então, entre o Cris e o treinador dele e ele também, o André Jackett, isso é ruim pro André. Eles têm que ter um consenso do que vão fazer. Como assim? Não entendi. Porque o treinador do André veio publicamente dizer... Ah, não. No Upcycle, é. É, o de Bonela. Ele veio publicamente, tem um vídeo dele na internet. O Rafa até comentou e falou assim, se mantenha nessa estratégia, tá bom? Porque ele disse que ele não vai puxar o condicionamento dele a ponto de sacrificar outros músculos. Porque reclamaram que falta condicionamento na perna dele, no glúteo e tudo mais. E o treinador falou, não, se eu puxar demais pra condicionar isso, eu vou perder peito, vou perder braço, vou perder o que eu não posso perder, que é importante pra um atleta open. Tá, é o que você acha, querido, não é o que a Pro League quer. É que o Jacket tem outro detalhe. Pode sentar aqui, professor. O Jacket tem outro detalhe. Ele não tem muito tempo de competição pra um Mr. Olympia. Ele tem pouco tempo de competição, mas a carreira dele também não é muito longa, porque ele já tá beirando os 40 ali. Ele começou a competir velho. Então, você sabe, Júlio, você sabe, Braulio, que a competição forja o atleta. Cada competição, cada desidratação, cada carb up, vai fazendo com que o físico vai ganhando cada vez maturidade. E ele não tem uma jornada muito longa disso. Eu me recordo quando ele viralizou, que o Jacket viralizou, não sei se vocês se recordam, com uma sunga de classic. Por quê? Porque ele competiu num evento amador no Emirados Árabes, que proibia a sunga cavada. E aí todo mundo, ele viralizou, tipo, meu, como é que um classic pode ser desse tamanho? Não, não é um classic. Ele competiu na Open, porém, o evento não permitia aquele tipo de sunga, era desrespeitoso. Isso. E ele viralizou. E eu não sei se vocês se recordam, a perna dele era lisa. Não tinha um corte. Não, melhorou muito. Verdade. Hoje, já tem cortes. Isso é fruto do quê? De competições. Um homem com muito volume, mas sem aquele... A primeira dieta é a pior de todas. É, e sem o condicionamento de um bodybuilder. A primeira dieta, você sofre demais pra perder o que tem que perder, e não consegue perder tudo. Porque não sai. Não. Entendeu? É a gordura entre as libras. É, sempre. Ela não sai. Se você tentar tirar toda a gordura que precisa na primeira dieta... Você não sobra músculo. Não sobra músculo. Exatamente. Não sobra músculo. Então, a segunda já é melhor, a terceira melhor ainda, a quarta, a quinta... É fisiológico. É fisiológico, isso mesmo. À medida que o seu corpo, à medida que você vai perdendo gordura, o seu corpo, no estado de alerta, tende a sacrificar massa muscular... Diminuir o metabolismo. Pra manter o seu metabolismo mais baixo. É. À medida que você vai competindo, 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 o seu corpo descobre que aquela situação não vai te matar. E aí que você começa a perder gordura entre as fibras, preservando massa muscular, através do treino e dos hormônios. Principalmente. E aí você vai adquirindo a maturidade muscular. Isso que você falou vai exatamente... O Rari, por exemplo, tem muito mais do que o Dereck. Por quê? Sim. Julião, quando você viu... Campeão mundial, né? Não, o Rari, só pra galera saber, o Rari competiu no Brasil já. É, campeão mundial no Brasil. Que ano foi isso? Fim... Outra. Dez anos atrás o homem já tava marretando, meu velho. Naquele tempo o ombro fibrava inteirinho. Inteirinho. Ele era inteirinho fibrado. Ele baita... Ele era inteirinho fibrado. O Dereck, em 2014, devia ser um franguinho atleta amador. Só pra lembrar um detalhe. E o Rari já tava competindo mundial. É. Aí você vê um físico muito denso pra um físico com uma densidade menor. É um cara que treinou muito mais. O que você falou... Tem muito mais repetição e peso. Que carregou muito mais peso que o outro. Eu vou falar um pouquinho mais fisiologicamente o que o Cariani falou das dietas. E dessa gordura que entreta essas fibras. Lembrando que na primeira dieta você não perde aquelas gorduras que estão nas costas. Que são as gorduras marrons. A gente fala... O cara de frente é um cara rasgado de cima e embaixo. Que você fala... Meu Deus. Olha esse cara perante os outros. E o cara vira de costas e fala... Ué. Por que que de costas não é igual? Aí acha que falta músculo. Não. É por causa da gordura marrom que não saiu. Pra perder a gordura marrom que tem principalmente no miolo das costas. É difícil. Não é a primeira dieta. Posteriormente é isso. Às vezes tem alguns recursos que vão ajudar isso. Mas é difícil de perder. Então, a sequência de competições traz maturidade, traz experiência, traz essa facilidade do corpo a aprender a lidar com a situação. Porque se baixar demais o metabolismo, a capacidade de queimar gordura cai. Até isso. Então, quando eu falo assim, dieta voltada para calorias. Por que que não serve para cotorista? Porque cotorista precisa continuar grande. Então, você tem que comer mais proteína. Tem que comer mais carboidrato. Então, se eu for só tirando caloria, 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 uma hora não sobra caloria nem para os músculos. Então, por isso que os bodybuilders inventaram o high-low-kerb, né? A oscilação de carboidrato e tudo mais. Para quebrar exatamente isso no corpo. Para não perder o metabolismo. Então, a gente tem uma... Isso não foi do dia para oito. Isso era magistral na Open dos anos 90. Ah, sem dúvida. Hoje, os atletas não querem cortar comida. Não. Você viu a cabeça do Cris? Eu não vou sacrificar volume para condicionamento. Ué, me explica aquelas tetas do Rony Collin. Exato. Como é que os caras conseguiam secar tudo e continuar grande? Me explica o tamanho do, pelo amor de Deus, o tamanho do Dorian Yates. Não. Gigantesco. Gigantesco. Existia alguém mais seco que o Dorian Yates? Ele entrava com aquela cara de caveira, literalmente, né? Que até hoje, você viu o que o Dorian Yates falou esses dias? Falou assim, atleta hoje não faz dieta. É. Não sofre como a gente sofria. Não faz dieta. Não faz dieta. Aí vem o Cris acerto, eu não vou sacrificar o volume da... Como assim? Pô. Como assim? Pera aí, meu. Logo tu. Mas como que não vai? É por isso que a Open tá chata pra caramba. Porque é um campeonato de mortadela lisa. Ah, não. Você não vê mais um cara como o Diego. Mas tomara. Entrando na pele daquele jeito. Não, na pele como a gente já viu, não. É que... Aí se viu o treinador? O treinador vira e fala, não vou fazer. E tem um problema. Vai entrar visão mesmo, paciência. As câmeras de hoje em dia, não de celular, as câmeras que filmam os eventos hoje são muito melhores do que as câmeras que filmavam na década de 90. Imagina se fosse com o HD. Imagina se fosse com a câmera de hoje pegando a década de 90 no palco. Imagina o que a gente ia ver. Osso e tendão dos atletas. É. Então, assim, a galera não sabe que quando a gente viu um atleta de perto era mil vezes melhor. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. E aí Obrigado.